Olha a noite desta segunda-feira, infelizmente uma tentativa de homicídio registrada na região do bairro Vila Acre. O nome da vítima que você vê chegando nesse momento aqui no SAMU é Jamerson Gonçalves de Moraes, tem 32 anos de idade. A mãe do Jamerson veio acompanhando o Jamerson até aqui. O detalhe é que ele foi atingido com um tiro na cabeça, segundo informações da mãe dele, dentro do salão, salão onde ele é barbeiro, ali na região da Vila Acre. No mesmo instante que ele foi atingido, os próprios amigos colocaram o Jamerson dentro de um carro e levaram para a UPA, ali na região do segundo distrito. Prontamente, assim que ele chegou lá, a médica do local já viu a gravidade do ferimento na cabeça de Jamerson e acionou a ambulância número 02, que foi fazer o transporte e acabou de chegar aqui no pronto-socorro. Eu tentei conversar com a mãe dele, mas ela estava chorando bastante, muito consternada e ela disse que não sabe informar a quantos homens ou se chegaram de moto ou se chegaram de bicicleta. Simplesmente, ele estava dentro do salão que ele trabalha e levou esse tiro na cabeça na noite desta segunda-feira. Vou conversar aqui com a dona Francisca, que é mãe do Jamerson, para saber exatamente o que aconteceu. Porque a senhora disse, dona Francisca, a senhora estava com ele dentro do salão. Não, eu estava dentro do salão não, eu estava lá embaixo, tinha descido. Nós estávamos lá e eu tinha terminado de descer lá para baixo. Aí ele desceu também, eu disse, meu filho, eu vou descer, ajeitar uma chanta para nós. Aí ele subiu, aí disse, mãe, então eu vou subir, eu vou fechar o salão. Ele disse, tá bom, feche lá o salão, que é para nós ir lá para a cela. Ele disse, tá bom. Aí lá nós, ele acubeu lá um pouco comigo, aí subiu lá para cima, para fechar o salão. Aí quando ele subiu, eu já escutei, foi uma zoada de um tiro, mas a gente pensava que era uma bombinha. Aí estava eu, o irmão dele e a minha nora. Aí escutei aquela zoada, eu já saí, aí de encontro, né? Quando eu vou sair de encontro, ele estava deitado na escada, aí ele gritou, mãe, aí eu digo, meu Deus, meu filho, pelo amor de Deus, meu filho. Foram vocês mesmo que socorreram ele? Foi, nós mesmo. Aí o outro, meu filho já chegou e disse, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí já chegou um amigo nosso, do outro meu filho, de uma caminhonete, né? Aí ele disse, meu amigo, vamos levar meu irmão, que eu não quero que meu irmão morra, não. Aí foram dois homens, dona Francisca? Eu não sei não, não vi não, filho, eu estava lá embaixo, eu estava lá embaixo, eu só escutei o tiro. Aí nós saímos da carreira, aí meu filho pegou ele, meu filho, e eu peguei pelas pernas, botei em cima da caminhonete, e nós tiramos para cá, para a UPA, viemos para a UPA com ele. Ai, meu Deus. O seu filho tinha algum problema com facção, com algum envolvimento? Não, ele não tem envolvimento com facção, não, meu filho, não é de facção, não. Ele é dono do salão lá que ele trabalha? Meu filho é usuário de droga, ele usa droga e bebe. Ele é usuário só, mas não é. Tem nada com facção, não, meu Deus. Aqui, você viu aqui a entrevista da mãe, da dona Francisca, mãe do Jameson, ela já havia passado algumas informações para a gente, está bastante nervosa, os colegas já deram água aqui para a dona Francisca, mas infelizmente, ou felizmente, melhor dizendo, graças a Deus, ele já está aqui no pronto-socorro, ele foi socorrido por amigos, conforme a mãe confirmou aqui, foi socorrido por amigos na avenida principal ali da Vila Acre, onde tem um salão bem próximo ali de uma igreja. Você viu aí o depoimento emocionado da mãe e a nossa torcida agora é para que o Jameson realmente fique bem e enquanto a gente aguarda aqui realmente a saída dos médicos para saber o estado de saúde. Nesse momento, olha, o pessoal da equipe de pronto-emprego aqui da Polícia Civil acaba de entrar aqui porque trata-se de uma tentativa de homicídio. A EPE, a equipe de pronto-emprego da Polícia Civil, acaba de chegar aqui no pronto-socorro já para pegar as informações para ir atrás aí dessa situação. Quem foi que tentou contra a vida do Jameson? Olha, vamos conversar aqui com a médica que foi fazer a transferência do Jameson. A mãe dele chegou bastante desesperada, falou que foi o único disparo na cabeça. Realmente, doutora, o único disparo e qual é o estado de saúde do paciente? Paciente gravíssimo, infelizmente, teve uma perfuração por arma de fogo em região parietal direito, nós chegamos na unidade do paciente bem agitado, já apresentando sinais de aumento da pressão intracraniana. Assim que nós chegamos na sala vermelha do trauma, o paciente abaixou, teve que ser entubado na unidade. Segue aos cuidados da equipe do trauma, né, da Neiro, mas é um paciente gravíssimo. Ok, muito obrigada aqui, doutora Denise, que está na ambulância número 02, aquela ambulância que vai fazer as transferências de pacientes mais graves das UPAs para o pronto-socorro. A gente ouviu aí as informações da mãe, agora as informações do paciente, do Jameson, e esperar mesmo realmente que o rapaz fique bem. A Polícia Civil já está também pegando todas as informações a respeito desta tentativa de homicídio que aconteceu na Vila Acre no início da noite desta segunda-feira. As imagens são de Cléris Tomorim e Rosilima para o Gazeta Alerta. A Polícia Civil já está em uma nova 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 Tchau, tchau.